Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar Me salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço Te agradeço por me libertar, me salvar, por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, te agradeço, te agradeço Jesus, te agradeço